O que? Eles fizeram battle? O que? O que? O que? Pô, é que você não pegou a fioto, pô. Vai você, irmãzinha, pega a fioto. Ah, agora ele pegou eu, eu tô forte. Oh! Olha, não. Olha, olha, olha. Olá, cara. Olá, cara. Olha, olha. É isso. Joia? Provado, então. Cama arrumada. Alguns estamos chamando de Gragas, Gragoroni. Segura o barril. Desvia disso aqui! Ah, rapaziada, nem tô tão gordo assim, vai. Nem tô tão gordo assim, seus cu de fossa. Tá torto a cama? E aí! E aí? 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 Sous-titrage Société Radio-Canada